A nossa meta é lucrar pra depois nós dividir Nossa meta é somar pra não deixar a firma cair Alcançar tudo na vida que o funk vem oferecendo Dá conforto pra família e pros que vem fortalecendo Ter um ouro no pescoço, diz aí quem que não quer Ter no curso um presidente, um Adidas Nike no pé Ter os carros nacional, os importados também Esquecer do sofrimento que é pra gente ficar bem A nossa meta agora é outra, chega de pensar pequeno Eu já passei muito sufoco, eu já passei muito veneno Pois a meta agora é outra, a nossa regra mudou Daqui pra frente é só sucesso, é ser missilo que já chegou Nossa meta era chegar e a gente chegou Bem dando conforto pra família e de brinde pra nós também Nossa meta era chegar e a gente chegou Bem dando conforto pra família e de brinde pra nós também A nossa meta é lucrar pra depois nós dividir Nossa meta é somar pra não deixar a firma cair Alcançar tudo na vida que o funk vem oferecendo Dá conforto pra família e pros que vem fortalecendo Ter um ouro no pescoço, diz aí quem que não quer Ter no curso um presidente, um Adidas Nike no pé Ter os carros nacional, os importados também Esquecer do sofrimento que é pra gente ficar bem A nossa meta agora é outra, chega de pensar pequeno Eu já passei muito sufoco, eu já passei muito veneno Pois a meta agora é outra, a nossa regra mudou Daqui pra frente é só sucesso, é ser missilo que já chegou Nossa meta era chegar e a gente chegou Bem dando conforto pra família e de brinde pra nós também Nossa meta era chegar e a gente chegou Bem dando conforto pra família e de brinde pra nós também DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E aí A CIDADE NO BRASIL